E aí, seis e meia da manhã, bikezinha pronta aqui, ó, saí com meu parceiro Odilon, a gente vai fazer, atravessar a Barra Velha, atravessar o Sarras e até Penha, passear no Beto Carreiro, voltar a andar uns 60 km de bike, mais ou menos, pra dar vocês pra passear com a gente nessa. Partiu! Corraça, passei na praia de sol, quebrando uma onda, é duro porque surfista ficassem sem surfar, ó lá, ó, quem já tá aguardando, foi infalível Odilon, aí meu brother Odilon, vamos, dá-lhe? Bravo! Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Where have I go, that will be from all? Have you lost me, that will be from all? Come on, never be known! Aí, ó, o Parque Beto Carreiro, que vai de Santa Catarina, no Carcota, lá fica o Parque, Castelo de Acesso ao Beto Carreiro, aí, ó, paradisíaco, lindo demais, cara! Reto a final de chegada, Odilonzinho lá atrás na perseguição, Que vamo! Baixar um pouquinho o ritmo, Vou mostrar pra vocês, Mas que frio que você pode ver, Que o litoral norte catarinense, Eu gosto do sol do Barra Véia, Fica uma olhada! Chegando em casa, Faltam os dois caindo aí, Pra chegar em casa, Uma paradinha aqui na Praia do Sol, Alguém te perguntou como é que foi seu dia, Uma palavra amiga, Uma notícia boa, Isso faz falta no dia a dia, A gente nunca sabe quem são essas pessoas, Eu só queria te lembrar, Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós, Eu estava errado e você não tem que me perdoar, Mas também quero te mostrar, Que esse nada do bom nessa escuta,